Música Talim, a capital Estónia, acolheu o SME Assembly, encontro das pequenas e médias empresas. Três dias de conferências e atlias interativos, um evento organizado pela Comissão Europeia. Participaram economistas, investidores, empresários e políticos. Para as pequenas e médias empresas é interessante falar com políticos e com os responsáveis pela aplicação de políticas públicas. Todos podemos participar e todos podemos contribuir. Contribuir para o debate sobre o acesso das pequenas e médias empresas aos mercados públicos na União Europeia. Afinal, estas dominam o tecido empresarial, mas conseguem menos de metade dos contratos públicos. É um mercado enorme. São feitos todos os anos mais de 2 bilhões de euros em contratos públicos. Por isso é importante que as pequenas e médias empresas estejam presentes no mercado. Para que tal aconteça, a Comissão Europeia apresentou, em outubro, uma iniciativa para aproximar pequenas e médias empresas e mercados públicos, de forma mais transparente. Para nós, a mais importante é a eficiência, na forma como é gasto de dinheiros, que não domina a filosofia de quanto mais barato melhores. A iniciativa europeia permite ter em conta a capacidade de inovação, o respeito do ambiente e a dimensão social. E as pequenas empresas são boas nisso, porque estão mais perto da vida real. O objetivo é tornar mais forte o mercado único europeu, mesmo, por exemplo, no setor da defesa, domínio sensível para vários estados. O encontro é uma oportunidade para premiar iniciativas que contribuam para o empreendedorismo na Europa. O vencedor da 11ª edição dos Prémios Europeus para a Promoção do Empreendedorismo, os EPA, foi uma empresa holandesa, a Inofest. 90% das ideias e inovações falham porque não são testadas antes de serem introduzidas no mercado. É aí que atuamos. Trabalhamos com oito festivais holandeses, muito conhecidos no mundo empresarial, onde criamos laboratórios para testar tudo o que é inovação. Tem sido difícil crescer porque somos algo completamente novo. Por isso, este prémio, depois de dois anos de luto e trabalho para erguer a empresa, é um grande apoio. Participaram 18 projetos nesta edição dos Prémios Europeus para a Promoção do Empreendedorismo. No próximo ano, o SMI Assembly terá lugar na Austriar. Obrigado. 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 Obrigado.